Olá, meu nome é Micaela e eu faço parte do grupo de pesquisa e engenharia de processos em sistemas particulados da Universidade Federal do Pampa, Campos Bagé. E nós realizamos o trabalho intitulado como Filmes Biodegradáveis e Lignina, uma revisão bibliográfica. Com o objetivo de suprir as questões ambientais, muitos pesquisadores buscaram materiais alternativos e biodegradáveis que pudessem ser aplicados às embalagens de alimentos. Filmes biodegradáveis, também chamados de biofilmes por serem degradados por micro-organismos, podem ser elaborados a partir de fontes biológicas como a celulose, polissacarídeos, proteínas, lipídios, lignina, pectina e amido. Esses biopolímeros podem ser extraídos de subprodutos de alimentos como frutas, verduras, grãos, entre outros, e da indústria madeira. Quando produzidos a partir de polímeros naturais, geralmente são hidrofílicos e apresentam características quebradiças. Por meio da adição de plastificantes ou agentes compatibilizantes, as blendas poliméricas podem ser aprimoradas. Logo, a adição de plastificantes ao biofilme conferem maior firmeza e maleabilidade. A Lignina é um polímero natural que se apresenta em vegetais e tecidos vasculares, auxiliando no transporte de água e nutrientes, proteção contra micro-organismos e promovendo a resistência mecânica dos vegetais. Quando combinada com uma de materiais poliméricos e aplicada no produto, é capaz de contribuir com a biodegradabilidade e características termoplásticas. Desse modo, analisando o grande impacto ambiental gerado pelas embalagens convencionais, o objetivo do estudo é realizar uma revisão bibliográfica sobre filmes biodegradáveis e a aplicação da Lignina neste material, com o intuito de melhorar a resistência mecânica e durabilidade dessa embalagem biodegradável. Este estudo é uma revisão de literatura simples e narrativa, realizada durante os meses de junho a setembro de 2020. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos, livros e trabalhos, via internet, sobre o composto orgânico Lignina e sua aplicação em filmes biodegradáveis. O material bibliográfico adquirido foi analisado, avaliado e discutido pelos pesquisadores. Para a elaboração de uma solução filmogênica, são necessários constituintes básicos como agentes de alto peso molecular, que compreendem proteínas, polissacarídeos e lipídios, um solvente e um plastificante, que pode ser glicerol, sorbitol, triacetina e ácidos graxos. Uma das técnicas mais utilizadas para a produção de biofilmes é o método cashing. A Lignina é o segundo polímero mais abundante da Terra, perdendo apenas para a celulose, e tem função de dar rigidez, força e flexibilidade à parede celular, além de ter um importante papel no transporte de água e metabólicos. Devido a sua natureza fenólica, quando combinada com materiais poliméricos, a Lignina é capaz de contribuir com a biodegradabilidade e características termoplásticas de todos os mesmos, além de aumentar a resistência em relação à oxidação e exposição a temperaturas elevadas. Em todos os processos de obtenção, a Lignina sofre algum tipo de modificação estrutural. Esse composto pode ser obtido como resíduo, como derivado ou como extrativo, podendo ser isolado a partir de madeira e sementes, em alguns casos em cascas e bagaço de alguns alimentos como a casca do arroz e o bagaço da cana-de-açúcar. Os principais benefícios encontrados na literatura com relação à aplicação de Lignina em filmes biodegradáveis são maior resistência em relação à oxidação, maior resistência quanto à exposição de temperaturas elevadas, realiza a redução significativa da permeabilidade do vapor de água, maior resistência à água, aumento da rigidez do material, absorção de raios ultraviolentes e capacidade de eliminação de radicais livres ou grupos fenólicos. A Lignina também é representou boa interação com ágar, nanocelulose, amido e glicerol. É possível observar que os estudos à frente de embalagens biodegradáveis têm aumentado. A falta de conscientização dos consumidores quanto ao descarte de embalagens não biodegradáveis estimula a busca de matérias alternativas para substituir, mesmo que parcialmente, as embalagens tradicionais. A Lignina representa ótima alternativa para a incorporação em filmes biodegradáveis, pois além de ser encontrada em materiais vegetais de fácil acesso, muitas vezes é obtida como resíduo e destinada a descarte. Em alguns estudos, foi perceptível a resistência à ação térmica dos filmes adicionados de Lignina, além da modificação das propriedades estruturais, ocasionando maior resistência à tração. Os autores agradecem à Universidade Federal do PAMP e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio à pesquisa. Aqui está o meu e-mail para contato. Muito obrigada!